Olá, meus amores, meus queridos e amados alunos da cidade de Ceira de Santana. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso canal, nossos quartos anos aí, né? E nós estamos aqui reunidos para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirti e hoje nós teremos aula de Ciências Humanas. E para começar a nossa aula, a nossa aula onde nós vamos falar sobre as transformações das paisagens, é interessante que a gente entenda o que é uma paisagem primeiro. Para isso eu trouxe um vídeo para vocês sobre paisagens. Vamos assistir? Oi, pessoas! Aqui é a professora Mariana. Eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre o conceito de paisagem e sua importância para a geografia. Vamos lá? Música O que você entende é que seja uma paisagem. As pessoas normalmente usam essa palavra para falar sobre um lugar que elas acham bonito. Mas em geografia, a paisagem é outra coisa. Para a geografia, a paisagem é um conceito que envolve tudo aquilo que conseguimos ver ou perceber com os nossos sentidos quando olhamos para um lugar. A paisagem pode ter coisas que a gente considera bonitas ou não. Então, para a geografia, a paisagem é importante não pela beleza, mas porque ela é um registro da relação entre sociedade e natureza. Ela é o ponto de partida para a gente estudar o lugar e para a gente compreender melhor o mundo em que vivemos. Mas como a gente pode estudar o lugar a partir da paisagem? Bom, nós podemos seguir três etapas. Primeiro, observar essa paisagem. Segundo, identificar os planos da paisagem. E terceiro, descrever os seus elementos. Como nós estamos em casa e não dá para a gente sair agora para olhar uma paisagem, vamos fazer isso através de um exemplo, ok? Bom, nós temos aqui uma fotografia do município de Atibaia, que fica no estado de São Paulo. É um registro de uma paisagem. O que nós fazemos primeiro, então? Observar. Então, vamos lá. Observe cada uma das características aqui da paisagem. Procure ver os seus elementos, aquilo que você reconhece, aquilo que você já viu em algum lugar, aquilo que é novo. Observe atentamente cada detalhe. Ok? Muito bem. Então, agora vamos para a segunda etapa. Qual é mesmo? Ah, agora nós temos que identificar os planos dessa paisagem. Como eu faço isso? Eu considero primeiro aquilo que está mais próximo do meu olhar. E depois eu vou distanciando. Então, por exemplo, nesse caso, o plano que está mais perto do meu olhar é esse daqui. Depois, quando eu distancio, eu consigo perceber esse outro plano. Se eu vou um pouco mais distante, eu percebo esse daqui. E, finalmente, vejo o último plano da minha paisagem. Quantos planos, então, nós temos nessa paisagem aqui? Quatro. Muito bem. Chegamos à nossa terceira etapa de análise da paisagem. O que fazemos agora? Descrevemos os seus elementos. Bom, uma dica é a gente fazer isso seguindo cada um dos planos. Então, começando pelo primeiro plano da nossa paisagem, quais são os elementos que estão aí? Depois, eu vou para o segundo plano. E assim por diante. Outra coisa importante nessa etapa é conseguir identificar quais elementos são naturais e quais são culturais ou sociais. No exemplo, fica fácil. Se olhamos o primeiro plano, nós conseguimos perceber aqui alguns topos de árvores e arbustos. Esses são elementos naturais. Já quando eu olho no terceiro plano, eu consigo ainda ver elementos naturais, né? Consigo ver árvores ali. Mas, além disso, eu tenho também elementos culturais e sociais. São os prédios, as casas e outras construções. Certo? Bom, agora que você já conhece as três primeiras etapas de análise das paisagens, você pode colocar em prática em outros lugares. Quando fizer isso, aproveite para também identificar outros elementos com os seus outros sentidos. Quais são os sons que estão mais próximos e quais são os mais distantes? Quais são os cheiros que mais chamam a atenção? Todos esses elementos fazem parte da paisagem. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Vocês ainda vão poder exercitar a análise de paisagem a partir da leitura de imagens ao longo dessa aula. Boa aula para vocês e até uma próxima vez. Tchau. A paisagem é uma categoria de análise da geografia que nos auxilia na compreensão do espaço a partir de um recorte específico, tal qual a gente viu aí no vídeo, né? A professora fez uma análise de uma paisagem. Ela é definida como tudo aquilo que nós podemos identificar e interpretar por meio dos nossos sentidos. Quais sentidos? A gente utiliza a visão para ver essa paisagem, a audição para a gente observar os sons que estão mais próximos ali, o olfato para sentir o cheiro ali daquele ambiente, o tato, né? Às vezes para a gente apalpar, conhecer ali melhor aquele ambiente, o paladar, para a gente também provar, sentir o sabor dos elementos presentes ali naquele ambiente. As paisagens, elas são alteradas de tempos em tempos e nelas podem coexistir elementos materiais de diferentes épocas. E a partir dos seus diferentes componentes, essas paisagens, elas podem ser classificadas como paisagens naturais, que teve pouca ou nenhuma interferência humana, ou paisagens culturais ou antrópicas, né? Onde houve aí, surgiu a partir de transformações das atividades humanas, né? A partir das atividades humanas, certo? Eu vou compartilhar o slide. E assim a gente dá início à nossa aula sobre paisagens, transformações das paisagens. Essas paisagens que podem ser naturais ou culturais, certo? Problematizando. Para você, o que é paisagem? O que é paisagem? Muitas pessoas podem dizer que paisagem é uma imagem da natureza. Isso seria paisagem? É paisagem também. E se eu pegar uma foto onde tem muitos prédios, casos, isso também é paisagem, Pró? Também é. E não somente a foto, mas você observar o lugar, você está observando uma paisagem. Também é. Porém, quando nós temos elementos que foram criados a partir aí da ação humana, nós temos paisagens culturais. Quando não tem intervenção humana naquele local, nós estamos falando sobre paisagem natural. Para você, o que é uma paisagem modificada pelo homem? O que é essa paisagem modificada? Se nós temos aí um ambiente lindo, né? A natureza e tal. E, de repente, tem uma ponte ali no rio. Essa paisagem, ela é uma paisagem natural ou ela é uma paisagem cultural? A interferência do homem, ela já passa a ser uma paisagem cultural. Porém, tem uma grande quantidade de elementos naturais ali, certo? Essas ações, elas podem trazer problemas? No caso, quando a paisagem, ela é modificada pelo homem, pode trazer problemas? E que tipo de problemas a gente pode ter? Nós vamos falar sobre eles durante essa aula. A paisagem, espaço e lugar são conceitos geográficos que são muito importantes para a compreensão do mundo em que nós vivemos. E são conceitos diferentes, viu, gente? Paisagem, espaço e lugar são conceitos diferentes. E compreender o mundo em que vivemos é o principal objetivo da geografia. O que seria paisagem? No seu dia a dia, você convive com diferentes paisagens. A da sua casa, a escola, a rua, o terminal de ônibus, dentre outros aí. Ou seja, paisagem é um panorama daquilo que você vê, certo? No seu dia a dia, você também pode observar paisagens de outros lugares do Brasil e do mundo. Quando você viaja, ou até mesmo através de imagens de jornal, livros didáticos, da internet, revistas, da televisão, vocês não ficam presos apenas às paisagens que vocês veem diariamente, assim, diretamente ali com contato físico, não. A gente pode observar essas paisagens, né? Durante o dia a dia, quando a gente tem acesso a um jornal, quando a gente tem acesso à televisão, quando a gente tem acesso à internet, uma revista, a gente tem contato com outros tipos de paisagens também. Em geral, as pessoas consideram como paisagem o que consideram bonito, né? Ah, que ambiente lindo, uma praia, uma floresta, um ambiente onde tem ali cachoeiras e tal. Isso é paisagem. Por quê? Porque eu acho bonito. Mas, para a geografia, a paisagem não é só isso. A paisagem não é apenas o belo panorama natural. Só a natureza é paisagem. Não, para a geografia não é assim. Paisagem é um conjunto de elementos naturais e culturais que vemos em um local. Vai haver locais que nós só encontramos elementos naturais. É uma paisagem. Vai haver locais onde a gente observa vários elementos culturais. Também é uma paisagem. E vai haver locais onde a gente pode observar elementos naturais e culturais ao mesmo tempo. E também é uma paisagem. Porque, para a geografia, a paisagem não é uma coisa bonita, um panorama belo, natural. Não é isso. Paisagem é o conjunto de elementos naturais e culturais que vemos em um local. Certo? Os elementos naturais e elementos culturais da paisagem. Quais são? Como são, Pró? Os elementos naturais que compõem a paisagem são aqueles que são construídos pela própria natureza. Como, por exemplo, formas do relevo, as montanhas, os vales, o planalto, os vulcões. A hidrografia, os rios, os lagos, oceanos e mares e a própria vegetação. São elementos naturais, certo? Já os elementos culturais, ou também chamados de elementos humanizados, são aqueles que são construídos pelo ser humano. Como, por exemplo, as casas, os prédios, as pontes, rodovias, plantações, plantações feitas pelo homem, certo? Por exemplo, na agricultura, uma plantação ali de café, de feijão, de soja. Aí seria elementos culturais. Aqueles que são construídos pela natureza, aquelas plantas que são construídas pela própria natureza, são elementos naturais. Ou seja, o que são elementos culturais? São paisagens naturais que foram transformadas aí pela ação do homem. Os próprios seres humanos são elementos importantes, né? Importantes aí da paisagem. Aí aqui nós temos a paisagem, pode haver o predomínio dos elementos naturais, que são aqueles elementos aí construídos pela própria natureza, sem a intervenção do homem. E nós temos também o predomínio dos elementos culturais, que são aqueles elementos onde houve aí, neste caso, a intervenção do homem. Poucas são as paisagens com predomínio de elementos naturais no mundo, que ainda não foram, neste caso, transformados pelo homem. A ação humana acaba por alterar esse ambiente. E são poucas as paisagens que a gente consegue observar que não há nenhum tipo de intervenção aí humana. A transformação da paisagem. As paisagens, elas são transformadas pelos seres humanos para dar lugar a quê? As plantações, né? Se retira uma vegetação nativa de um local para poder se plantar sódio, se plantar café, cana de açúcar, tomate, pimentão, dentre vários outros tipos aí de alimentos, né? Cidades também, né? Paisagens são transformadas aí para poder construir ali cidades. Rodovias e exploração de recursos minerais, por exemplo, são algumas das ações aí feitas pelo homem que transformam essas paisagens. E aqui a gente tem algumas imagens, né? Onde nós temos aí, logo aqui em cima, a primeira imagem, prédios, né? Aí construção de cidades, neste caso, provavelmente antes dessas construções se tinha um ambiente natural, né? Aqui nós temos o próprio desmatamento que aconteceu aí através da intervenção humana. Nós temos a ponte aí também, né? Foi construída aí pelo homem, pela ação do homem, que acabou entrando nas paisagens naturais e transformando-as. A palavra espaço, isso são paisagens, certo? Que espaço? O que seria espaço? A palavra espaço tem vários significados e entre eles, por exemplo, o espaço sideral, que é o universo, né? Nós temos o espaço geográfico, que é o conjunto de paisagens que são resultados de fenômenos naturais e da ação humana. O espaço geográfico, ele vai ser formado por elementos naturais, culturais e também invisíveis, como, por exemplo, os sons, cheiros, a relação entre as pessoas. Isso é chamado de espaço geográfico. Então, o conjunto de paisagens resulta dos fenômenos naturais e da ação humana, certo? Aí nós temos os sons da cidade, como, por exemplo, as buzinas dos carros, das motos, né? Os sons da floresta, o vento batendo ali nas árvores, o canto dos pássaros, né? São alguns dos exemplos. O barulho do rio, de uma cachoeira, das unas do mar, são sons que fazem parte do espaço geográfico. Os odores também fazem parte desse espaço geográfico, né? Os cheiros aí, a fumaça nos grandes centros, nas grandes cidades aí, por exemplo, né? São odores, né? Cada espaço pode ter diferentes formas ou funções, conforme a atividade principal que nele se desenvolve. Pode ser um espaço geográfico, seja de lazer, de comércio, de moradia, de indústria e um espaço de preservação. O espaço ocupado pelos seres humanos é objeto de estudo da geografia. O espaço geográfico construído e reconstruído permanentemente, né? Pelo trabalho humano e pela própria natureza. E é importante a gente falar sobre as transformações, que a gente está falando só sobre as transformações causadas pelo homem. Mas há transformações na natureza que acontecem também de forma natural, pela própria natureza. Por exemplo, a erupção vulcânica, né? Com a erupção vulcânica, pode mudar totalmente ali uma paisagem. E que é algo que acontece naturalmente. Já lugar, lugar é uma parte do espaço geográfico onde vivemos o nosso dia a dia. Nós vimos que paisagem pode ser natural ou paisagem cultural. O conjunto de paisagens são analisados ali, até mesmo com a questão dos comportamentos do próprio homem ali dentro de um espaço. Vai ser chamado de espaço geográfico. Já lugar é uma parte do espaço geográfico onde nós vivemos no dia a dia. É um local onde nós temos familiaridade e estabelecemos vínculos com ele, interagindo e influenciando a paisagem. A nossa casa, a escola, a nossa rua, a casa de um amigo, de um parente, o bairro, são alguns dos exemplos de lugares, certo? A casa é um lugar com os quais nós vamos criar uma identidade, ou seja, que tem importância, que tem um significado aí para nós, certo? Observem essas paisagens aqui, essas imagens, né? Aqui nós temos paisagens. O que vocês podem observar aí? Há uma grande diferença entre a primeira imagem e a última imagem, não é? Por quê? Porque na primeira imagem nós temos uma imagem onde há apenas elementos naturais, se trata de uma paisagem natural, e aos poucos, através da intervenção humana, essa paisagem foi sendo alterada, né? Nós podemos ver aqui o trem passando, né? Foi construído aí um trilho nessa floresta, para que o trem pudesse passar. Posteriormente foi construído uma casa, e assim foram construindo outras casas, chegou a eletricidade para esse local, né? E aí, ao final, a gente viu que aquela paisagem natural, ela foi totalmente substituída aí pela paisagem cultural, que é o quê? Aquela paisagem criada a partir da intervenção do homem, né? O homem transforma esse espaço, certo? Aqui nós também temos uma imagem de Salvador, em 1875, aí é o local onde fica o elevador Lacerda, e em 2014, já com o elevador Lacerda. Aqui vocês podem perceber que na primeira imagem, há uma maior quantidade de quê? De plantas, né? De vegetação natural, do que na segunda imagem, né? Que já está mais desenvolvido, né? A gente tem aí o transporte elevador, porque elevador é um tipo de transporte também, já que vai ligar a cidade alta com a cidade baixa aí, em Salvador, né? Que mudanças no modo de vida das pessoas as transformações da cidade podem ter gerado? Essas transformações que acontecem na cidade podem trazer algumas vantagens e algumas desvantagens. Por exemplo, a construção do elevador Lacerda facilitou aí o transporte, né? Das pessoas, né? Para as pessoas chegarem até a cidade baixa. Foi algo positivo, né? As construções, as moradias, é algo útil também, né? O local onde a pessoa vai morar. Porém, essas mudanças, elas também trazem alguns prejuízos, né? Trazem coisas negativas, como a própria poluição é algo, e o desmatamento, a destruição dos elementos naturais é algo também negativo, resultante aí dessas transformações. Os seres humanos modificam as paisagens naturais ao longo de sua existência, né? Vêm transformando. É por isso que hoje a gente quase não consegue encontrar no mundo um ambiente que seja totalmente aí natural, somente com elementos naturais. As mais favoráveis à vida, e por esse motivo, mais habitadas, no caso das cidades, né? As paisagens que são transformadas, acabam sendo as mais transformadas. Matas são substituídas por lavouras e pastagens, originando aí as paisagens agrárias. Quem acha que essas transformações acontecem só nas cidades? Não, acontece no campo também, quando essas matas, elas são retiradas para dar espaço aí à agricultura. Surgem cidades que constituem as paisagens urbanas, instalam-se fábricas que formam as paisagens industriais, constroem-se estradas, pontes, aeroportos e túneis. São algumas das coisas que também acabam por transformar aí essas paisagens. Minérios são explorados nas minas. Quanto maior for o desenvolvimento tecnológico, maior vai ser o grau de interferência dos seres humanos sobre a paisagem, né? E a gente já viu que quanto mais habitantes, quanto mais pessoas a gente tiver dentro de um espaço, mais rápido aquele espaço vai ser transformado. A paisagem vai ser alterada, né? E quanto maior o desenvolvimento tecnológico, também maior vai ser o grau da interferência dos seres humanos sobre a paisagem. As sociedades tradicionais não provocam modificações expressivas e permanentes nas paisagens. Já as que vivem da coleta, caça e peça e se deslocam quando os recursos se esgotam, não vai causar nenhum tipo aí de prejuízo ao meio ambiente. Ou pelo menos de forma bem reduzida, né? Pode até causar, mas de forma reduzida. Mas já as sociedades mais complexas, como é o caso da nossa, podem modificar intensamente o meio. A ação humana sobre a natureza, ela vai ser responsável pela contaminação da atmosfera, uma vez que vai eliminar aí no ar gases poluentes, da água também, né? A quantidade de lixos aí que as pessoas jogam nas ruas que acabam chegando aí aos nossos rios, né? Aos mares também, que estão depositados ali na praia. E, além disso, também nós temos os lixões, né? Algumas cidades não têm aterro sanitário, né? Que onde vai se produzir ali o chorume, vai se infiltrar no solo, né? E pode encontrar aí um lençol freático, prejudicar também as nossas águas. E também pela alteração do relevo, né? A gente vê aí muitas montanhas onde se usa o dinamite aí para poder construir estradas, né? Quebrar ali as rochas presentes naquela montanha e formar uma estrada. Tem uma estrada de Caetitec, que teve a oportunidade de passar por lá, que dá para a gente ver claramente, né? Onde a gente vai passar exatamente dentro aí de uma montanha, certo? Quais as transformações e permanências que a gente pode observar aqui nessa imagem? Aqui é uma imagem de Feira de Santana, a Praça Frois de Mota, né? Frois da Mota, perdão. Que foi, essa primeira foto foi em 1950. E essa outra foto é uma foto mais recente, né? Como ela se encontra aí ainda hoje. Houve alterações nessa imagem? Houve transformações? Houve permanências? A gente consegue observar algumas permanências, mas também algumas transformações, principalmente relacionadas aí às construções, né? Nós temos árvores na segunda imagem que não estavam aí nessa primeira imagem. A redução aí também desse jardizinho que a gente viu na primeira imagem, na segunda imagem a gente já não tem ele, né? Então, houve sim alterações, transformações e permanências aí nessa imagem. Algumas coisas permaneceram e outras foram transformadas. E aqui a gente tem a Avenida Getúlio Vargas. Olha que diferente, né? Avenida Getúlio Vargas na primeira foto e na segunda foto. Também houveram transformações aí, houveram, principalmente em relação à construção, na segunda imagem, por incrível que pareça, a gente sempre vê a questão dos elementos naturais desaparecerem. E nessa imagem a gente viu o contrário, né? Apareceu aí os elementos naturais. São essas árvores aí no meio aí da Avenida Getúlio Vargas. Mas vocês podem observar que ao fundo da primeira foto, embora esteja aí em preto e branco, dá para a gente ver que tem algumas plantas, né? Tem uma mata aí por trás dessas construções. Há o que a gente não vê na segunda imagem. Aqui nós temos a Avenida Senhor dos Passos, né? Nós podemos ver que tem alguns elementos aí que permanecem e outros que foram transformados, né? A própria prefeitura, que é um prédio muito, muito antigo, está aí, que era o Passos, né? Na época lá, bem atrás, na época de D. Pedro ainda. E ela permanece, né? Já do outro lado da rua, a gente percebe que foram feitas outras construções, né? Havia também um jardizinho ali centralizado, né? Na rua e que hoje nós não temos, né? Então houveram transformações. A presença do semáforo que não tem na primeira imagem e já tem na segunda imagem. E no seu bairro, na sua rua, o que mudou? O que mudou? Algo foi transformado na sua rua aí? No seu bairro? O que mudou? Conte aí pra mim. O que vocês vão fazer? Vocês vão conversar com os pais de vocês. Vocês podem conversar com pessoas que moram aí na rua há mais tempo. Se vocês encontrarem fotos, reúna aí pra quando vocês estiverem no momento presencial, vocês apresentarem para os seus colegas e para a sua professora, certo? E façam anotações sobre o que mudou aí na sua rua, no seu bairro. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês. Esse está encerrando o nosso primeiro momento, mas daqui a pouquinho a gente volta com mais uma aula, certinho? Beijo no coração e até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho